Se você fosse convidado para estrelar uma nova campanha publicitária de qualquer produto que seja, você tomaria ou aposentou definitivamente? Não, eu não estou afim, não. Outro dia, foi esse mês mesmo, dia 9, teve um convite que fui me encontrar com o pessoal da Kaiser, lá em São Paulo, lá no Araújo Bar, lá em Santana, acho que é em Santana. Fui lá, entendeu? Tive que subir para São Paulo e tal, mas já não estou com muita vontade de fazer. Até recebi convite também à inauguração de um bar lá em um restaurante lá em Campinas, então não estou afim, não. Estou afim de ficar sossegado. Quer dizer, você não está afim mais de fazer eventos, ficar viajando, que realmente é um restaurante. Não, 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 nem jeito nenhum, amigo. Nem por minha conta, eu posso viajar, tenho condições de viajar para a Europa. Eu já falei para a minha esposa, quer viajar, você vai com os seus filhos, vai com as suas amigas, entendeu? É, que nem ela foi com a amiga, foram lá para Las Vegas e tal, eu não fui, fiquei aqui, meu. Eu não saio do Tortugas, não saio daqui, ninguém me tira. Cansou, Baxio, foi muita viagem, foi muita coisa. Muito, muito, viajei muito mesmo, viajei muito. Toda hora avião, avião para cá, avião para lá, avião pequeno, avião. Em todo, em todo, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, amigo. E aí, eu conheço o Brasil de ponta, amigo. E aí, eu conheço o Brasil de ponta, amigo. Obrigado.